E incentivar o aumento de delegacias especializadas no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência é uma das metas de um programa lançado pelo governo federal. O Brasil tem hoje 110 delegacias desse tipo. O assassinato do menino Henri Borel, no Rio de Janeiro, reacendeu o debate sobre a violência contra crianças e adolescentes. O padrasto e a mãe de Henri foram indiciados por homicídio duplamente qualificado. As investigações foram feitas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do Estado. Esse tipo de unidade investiga exclusivamente crimes contra menores. As investigações contam com todo um procedimento especial de forma a tutelar, a proteger a vítima criança ou adolescente. Um levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apontou que em todo o Brasil existem apenas 110 delegacias especializadas em crimes contra crianças e adolescentes. A região sul é a que apresenta mais delegacias especializadas. São 54 ao todo, sendo 31 em Santa Catarina. Em todo o país, são 59 varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes. 27 estão em São Paulo. Acre, Distrito Federal e Maranhão não contam com esse tipo de apoio. Para ajudar nesse cenário, o governo federal publicou um decreto que institui o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança e o Adolescente. Fomentar a criação de novas delegacias especializadas de proteção da criança e adolescente em todos os estados do Brasil e incentivar o sistema de justiça quanto às varas da infância e juventude. Quem suspeitar ou presenciar algum tipo de agressão pode fazer a denúncia à Polícia Civil ou ao Conselho Tutelar. É possível também ligar no Disque 100 ou no Ligue 180. No ano passado, o Disque 100 recebeu mais de 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes.